Música Estamos de volta com a Arena Esportes, agora enfim, para falar do grande jogo que foi acontecer ontem à noite pela Copa Libertadores da América, Internacional e Flamengo. Queria colocar logo as imagens do jogo aí, Flamengo que começou muito bem nessa partida. E para comentar este jogo, eu chamo o Domingo Sávio, nosso comentarista. Muito boa tarde, Domingo Sávio. O que você achou desse jogo de Flamengo e Internacional? Boa tarde, Luan. Boa tarde, telespectadores do Arena Esportes. Na verdade, foi um bom jogo, principalmente para a equipe do Flamengo, que soube contornar uma situação que poderia ser adversa. O Internacional, atrás do placar, jogando no Beira Rio lotado, não impôs a sua autoridade. O Flamengo iniciou a partida com muita posse de bola, chegou com muita objetividade e a equipe colorada assistiu a um jogo praticamente dominado pela equipe rubro-negra no primeiro tempo. Você vê, Domingos, que o Flamengo dominou o primeiro tempo da partida, foi incisivo, teve cerca de cinco oportunidades de marcar, de abrir o marcador. E, claro, marcando, seria um algoz para o time do Internacional, seria realmente praticamente uma fatura liquidada se marcasse no primeiro tempo, porque o Internacional teria de marcar quatro. Por isso o Flamengo propôs mais o jogo, teve a oportunidade do Gabigol, que vocês já viram. Enfim, o Flamengo foi para cima no primeiro tempo, Domingos. Eu acho que esse confronto, definido em duas partidas, se resume à capacidade que o Flamengo teve e o poder de decisão dentro de quatro minutos no primeiro jogo, Luan. Isso porque, se formos parar para analisar, a proposta de jogo do Internacional na primeira partida seria conter os avanços da equipe do Flamengo. Coibir que o Flamengo jogasse bola com a objetividade de conseguir o gol. E executou essa performance muito bem na primeira partida, até o primeiro tempo, assim podemos dizer. No segundo tempo, o poder decisivo do Bruno Henrique foi lá e falou mais alto. Então o Flamengo, em menos de quatro minutos, por duas vezes, levou uma ótima vantagem para o Beira-Rio. No jogo de ontem, o Internacional que repetiu a mesma escalação do jogo do Maracanã. E sem objetividade, não trouxe um perigo sequer para o Flamengo. O Internacional não marcava, veio marcar com pressão uma saída de bola da equipe rubro-negro com quase cinco minutos do segundo tempo. Isso demonstra que a equipe estava dormindo ainda em campo e quando acordou já foi muito tarde. Não precisava fazer somente dois gols. Precisava fazer dois gols para levar para os pênaltos e não tomar nenhum sequer, Luan. Verdade que no segundo tempo, o Internacional veio com uma postura diferente. Como você falou, a partir dos cinco minutos do segundo tempo, o Internacional começou a tocar mais a bola, colocou a bola no chão, contou com a experiência do Alessandro, contou um pouco também com as investidas na lateral ali do Alan Patrick. Enfim, o time começou a se encaixar. O Internacional não conseguiu contar, foi com o talento de Guerreiro. O Guerreiro nos dois jogos foi muito mal, não conseguiu prender bolas, não conseguiu oferecer perigo ao gol de Diego Alves. O Guerreiro que não conseguiu fazer tabelas, propôs o jogo. E que é um jogador com muita qualidade técnica, inclusive é um atacante que se destaca por isso. Porque tem qualidade para jogar, não só para fazer gols. Com relação ao de Alessandro, é importante ver a garra de Alessandro, que mesmo no auge da sua idade aí, no final da sua carreira, ele consegue ser um centro das atenções no time internacional, consegue ser a figura mais carimbada no meio campo. Enfim, conseguiu tornar difícil o jogo para o Flamengo, não é, Domingos Alves? Olha, o Flamengo tem bons jogadores, principalmente, é nítido e é louvável que o Real Jesus conseguiu trazer uma consistência defensiva muito grande para o Flamengo, que há tempo nós não vimos. E no jogo de ontem, Paulo Guerreiro muito isolado, longe, distante da zona integrada, que favorecesse a chegada da bola com precisão, aquele passo redondo para botar no fundo do barbante, o Internacional poderia ter uma jogada alternativa de bolas alçadas na grande área para que o Guerreiro trombasse diretamente com os zagueiros e, quem sabe, assim, conseguisse o gol. Mas nem isso o Internacional entendeu que essa proposta de jogo seria interessante para o esquema tático que as duas equipes tinham no jogo de ontem. Então, por muito mérito, o Flamengo chega adiante, bem fortalecido, vem como força máxima para essa semifinal. Eu acho que até lá muita coisa pode acontecer. Me recordo bem que após a passagem do Flamengo contra o Emelec, eu disse, olha, caso o Flamengo enfrente o Internacional amanhã, as chances da equipe rubro-negra passar para a próxima fase são remotas. O Internacional vivia o ápice, o auge do futebol naquele momento. Mas o jogo não era ali, o jogo era quase um mês após. E, nesse tempo, o Flamengo encorpou uma equipe competitiva dentro de campo que entende bem a filosofia que o treinador quer repassar para o grupo e, dentro, consegue traduzir muito bem. Essa é a nova cara do Flamengo. É um Flamengo muito aguerrido, é um Flamengo que tem vários jogadores com versatilidade, isso é muito importante no futebol moderno. Dentre eles, nós poderemos citar o Gerson, que é um jogador que marca, que é um jogador que consegue articular jogadas, que tem um vigor físico muito grande na marcação e que contribui diretamente para o sucesso da equipe. Além disso, Domingos Sávio, teve a chegada do Jorge Jesus. Nesse intervalo, ele conseguiu conhecer o elenco, conseguiu fazer o elenco jogar, conseguiu ter colatividade, entrosamento entre o grupo, conseguiu fazer, por exemplo, o Everton Ribeiro e a Rascaeta jogarem juntos, dando dinamismo mais para o Bruno Henrique e o Gabigol. E conseguiu fazer esse time encaixar, conseguiu fazer o Gerson, por exemplo, suprir a ausência do Diego. Naquela época, como você falou, após a passagem do Flamengo pelo Emelec, o Flamengo estava numa situação muito complicada, com inúmeros jogadores machucados, o Flamengo estava realmente com um time com muita dificuldade, inclusive isso representou a passagem do Flamengo pelo Emelec. Foi uma passagem mais difícil, e o Emelec é um time muito inferior ao do Internacional. Ontem não, ontem podemos ver o Flamengo superior ao Internacional, o Flamengo competitivo, um dos candidatos ao título, não só brasileiro, mas agora também da Libertadores. Inclusive, quero dizer que esse time com o Jorge Jesus parece ser, se vislumbra, ser o maior time do Brasil. O melhor time do Brasil, desculpa, no momento. E, claro, um time que vai dar muito trabalho, não só esse ano, mas em anos posteriores, Domingos Sábio. Eu, particularmente, sou totalmente contra o posicionamento do treinador do Grêmio, Renato Gaúcho, quando ele disse que o Grêmio joga o futebol mais envolvente. Eu até acredito que nesse duelo da semifinal da Copa Libertadores da América, onde duas equipes brasileiras irão se enfrentar, Grêmio e Flamengo, nós teremos, de um lado, um time mais encorpado, que entende como é jogar essa competição, foi campeão recentemente dela, sob o comando do mesmo treinador. Então, já está ambientizado com o contexto que vai encontrar nessa fase final. A forma de jogar, a pressão da torcida, o peso da camisa que carrega, não é à toa que o Grêmio está indo em busca do quarto título da Copa Libertadores da América. Já o Flamengo, o Flamengo é uma equipe que hoje tem jogadores de alta qualidade, com muito poder de decisão, e que pode, sim, através do seu enredo, das suas cartadas, conseguir triunfar e chegar até a final da Copa Libertadores da América. Pois é, Domingos. Agora a gente tem que falar sobre a segunda divisão do Campeonato Piauí. Como você vê a estreia do PIX, o PIX agora que tem os laudos em dia, que vai jogar no estádio Ovidio Nunes e com certeza vai jogar com a sotocida? Exatamente. Agora a principal preocupação por parte do presidente Rodrigo P2 já foi embora. Era a liberação por parte do Corpo de Bombeiros. O primeiro laudo da Vigilância Sanitária já foi emitido e protocolado na Federação. A portaria baixada pela Federação de Futebol do Piauí não passou de uma recomendação da CBF para que os clubes pudessem agilizar e contornar o mais breve possível essa situação. Agora o Ovidio Nunes estará liberado dia 6 de setembro, às 20 horas, estreia Picos e Timon no Gigantão da Malva. A segunda divisão está de volta. E sem dúvida alguma o torcedor picalense fica muito feliz com essa notícia, né Luan? Verdade. A maior preocupação era o Corpo de Bombeiros, já resolveu o problema do estádio, agora a maior preocupação é Eduardo e Bismarck que estão chegando em solo teresinense para começar os treinos junto com a equipe do Timon. Vão se apresentar ainda neste final de semana e para a semana que vem estarem aptos a disputar a Série B do Campeonato Piauí, Domingos. Eu acho que sim, que o Timon tem uma certa vantagem, larga com uma experiência vasta, principalmente pelo currículo tão alimentado de Eduardo, que fez uma brilhante campanha na Série C, conseguiu livrar o 13 do rebaixamento. A sua proposta inicial seria buscar o acesso, mas através das adversidades que surgiram no decorrer do campeonato, o Eduardo contribuiu e muito para o sucesso nessa reta final. Marcou gol, fez gol de pênalti de cavadinho. E o Bismarck é o jogador do passe, é o camisa 10, a cabeça pensante do time, que também chega para comandar na equipe, que o Marcão já começa a remodelar, já começa a pensar, a planejar, a se adaptar junto aos jovens jogadores que já iniciaram essa temporada. Eu acho que esses dias finais serão dias de adaptação a mais, principalmente para o Eduardo, o Eduardo que precisa entender que ele vai ficar um pouco mais distante da zona de criação do time, então vai aproveitar mais as jogadas, o timão vai buscar se fortalecer bem na marcação e com o talento, com a qualidade do Eduardo, que pode decidir o jogo a qualquer momento, né Luan? Tem uma série de amistosos marcados para realmente terminar essa fase de tática, de entrosamento do time, time que joga amanhã no estádio Lindolfo Monteiro contra o River, o River é que vai para a Copa São Paulo, o River é sub-19, é um treino ainda, e na semana que vem torna a jogar contra o Fluminense, também sub-19, a equipe que vai para a Copa São Paulo. Eu acredito em um ataque, Domingos, que contemple Bismarck, Erinaldo, João Pedro e Eduardo. Acredito no ataque, sim. Eu acho que o Marcão vai estudar muito ainda, porque o Erinaldo não está vivendo um bom momento fisicamente, eu acho que a princípio a sua aptidão de jogo não seja das melhores, mas um jogador muito jovem também que pode aliar, ele pode conseguir convergir tudo isso, a experiência do Eduardo e do Bismarck com a juventude dele, do próprio Erinaldo. Então o Marcão vai entender a melhor equipe que irá a campo contra o Picos, será um jogo muito estudado, porque são duas grandes equipes, e cada ponto é uma final, porque é um campeonato de tiro curto. O Picos, estando jogando nas suas dependências e nos seus domínios, vai buscar a qualquer custo sair com três pontos da primeira rodada. Outro time que começou, que voltou a se articular bem, foi o Curiçabá. O Curiçabá que apresentou ontem o zagueiro Rafael Araújo, um grande zagueiro, um zagueiro experiente, para jogar a Série B do Campeonato Piauí esse domingo. É, Luan, eu não diria que tardiamente, mas o Curiçabá ficou com o pé atrás, e nós já falamos isso aqui no programa Arena Esportes. A equipe só vai estrear daqui a 15 dias. Ok, 15 dias após o início do campeonato para as demais equipes, mas você não pode correr simplesmente para si. Você tem que entender que o seu oponente está trabalhando há um tempo maior, um tempo maior que vai contribuir sim, que vai somar sim no final, no crescer da temporada, no calor da temporada. Então, os dias de preparação que uma equipe inicia com antecedência irão ser reflexos mais adiante, o reflexo vai vir mais adiante. Vamos ouvir o que foi que o Rafael Araújo e o presidente Camar mandaram de recados para a torcida. Fala lá, torcedor do Curiçabá, torcedor da Águia. Aqui o nosso zagueirão Rafael Araújo. A gente se apresentou hoje ao time. Vai deixar a sua mensagem aí. Fala aí, Rafael Araújo. Seja bem-vindo, meu amigo. Vamos lá, torcedor. Curiçabá, nós precisamos de você. Seja o 12º jogador para nos ajudar nessa caminhada. Deus acima de tudo. Valeu, abração, galera. Então, o Curiçabá estreia dia 15 aqui em Teresina, no estádio Lindolfo Monteiro, contra o Esporte Clube Timon. Ele que tem nove dias a mais de preparação do que os adversários. Na teoria, teria esses nove dias a mais, mas que realmente largou atrás. Ainda não tem técnico. Faltando pouco mais de 15 dias para a competição, para a estreia da competição para o time do Curi. O time de Floriano, que tem lá na Princesia do Sul sua torcida, tem história no futebol piauense, já foi campeão do estado e, com certeza, vem para essa segunda divisão também com um time experiente. Um time que tem Marielson, um time que tem Rafael Araújo e um time que tem Anderson Camar. Como você avalia o comercial e o Curiçabá nessa corrida para a Série B, Domingos? Eu acho que, acima de tudo, é necessário entender as limitações de que o Curiçabá e de que o comercial irão travar uma batalha interna entre si, que são equipes que, por mais que tenham tradição no futebol piauiense, de que qualificando os seus jogadores, de que confrontando a qualidade dos seus jogadores com as demais equipes que irão disputar a segunda divisão, tem um percentual um pouco abaixo, tem um grupo menos encorpado. Então, a princípio, comercial e Curiçabá devem entender a necessidade de se classificar para o quadrangular final, para a semifinal do campeonato piauiense. Aí, então, pensar em acesso, pensar em título e subir para a primeira divisão, né? É. Veja bem, o confronto direto entre essas duas equipes, com certeza, vai ser um divisor de águas para a sequência da competição. Confronto direto que, com certeza, vai ser um jogo de seis pontos, né? Exatamente. E que o torcedor do Curiçabá e que o torcedor do próprio comercial não estejam entendendo que nós estamos aqui comparando, estamos dizendo que essas equipes não irão surpreender, não irão vencer, não irão conseguir o acesso. Estamos analisando que, até o dado momento, as equipes como Timon, como Picos e como a própria Oirense, largaram, deram um passo adiante, qualificando os jogadores, trazendo para o elenco, jogadores que podem contribuir com a sua qualidade, com o seu poder de decisão. E que, até o momento, o Curiçabá, que, até o momento, o comercial estão um pouco distantes dessa safra desses times. Agora, quero falar para você sobre coisa boa, sobre o Rodeixo Rascaria, que fica lá em Timon. Você pode conferir que a melhor picanha de Teresina fica em Timon. Um final de semana que contempla muito MPB, que contempla samba, que tem muita felicidade, amizade. E é a dica para você. Para hoje tem Festival de Carnes, amanhã tem Bertone Martins, e no sábado tem França Filho. Volto com vocês amanhã com muitas notícias do esporte, com muitas notícias do final de semana. Tem Amadozão, tem final do futsal, tem judô, tem natação, muita coisa boa aqui no Arena Esporte do Luiz. Voltamos amanhã às 12h30.